Bom dia, galera do WhatsApp, Falar Bem, estou no Brasil, Facebook, estou com um artista aqui de brincar, de falar bem com as duas show. Bom dia, Marta, do YouTube. Bom dia, é um prazer estar aqui no Massapé hoje, com essa gente famosa aqui do Massapé, fazendo essa grande apresentação aqui com o meu amigo aqui. Um, dois, três, vamos lá com a apresentação do dia de Sabadão 2019. Para 2019, para quem reclama da vida, vai um poema da minha autoria, da minha autoestima, o pessoal dá o maior valor que começa assim. Lutar sempre, desistir jamais, pensar negativos, nem sonho. E a vitória é você acreditar, mas não desistir nunca de lutar, ter fé em Deus em você, que você chega lá. Para que você reclamar, se você tem sempre a Deus para ajudar? Vai para quem, de repente? Vai para toda a população, a maioria das pessoas que reclamam, né? E não agradece, é lutar sempre, não desistir jamais, pensar negativos, nem sonho. E a vitória é você acreditar, mas não desistir jamais de lutar, ter fé em Deus em você, que você chega lá. Para que você reclamar, hein? Se você tem sempre a Deus para te ajudar? Então se ajude e não reclama, aprende a agradecer, sem medo de chorar. E a tua vitória é você sorrir, sem medo de perder, mas sim de vencer. Acredita em Deus em você, para você poder crescer. Portanto, não reclame e se ajude, que assim você vence. Qual é a palavra chave? Chave? Humildade sim. Humildade, falar bem. Lutar sempre, não desistir, ter fé em Deus. Porque assim você vai vencer. Lute, essa é a tua vitória, só ter fé. Vai para nós, né? Obrigada, o nome é a? Marta Magalhães Sobral. Marta Magalhães Sobral, para falar bem com a rua do show de Massapê, imprensa, para falar bem a rua do show. Vou falar bem com a rua do show de Massapê, imprensa, para falar bem com a rua do show de Massapê, imprensa, para falar bem com a rua do show de Massapê, imprensa, para falar bem com a rua do show de Massapê, imprensa, para falar bem com a rua do show de Massapê, imprensa, para falar bem com a rua do show de Massapê, imprensa, para falar bem com a rua do show de Massapê, imprensa, para falar bem com a rua do show de Massapê, imprensa, para falar bem com a rua do show de Massapê, imprensa, para falar bem com a rua do show de Massapê, imprensa, para falar bem com a rua do show de Massapê, imprensa, para falar bem com a rua do show de Massapê, imprensa, para falar bem com a rua do show de Massapê, imprensa, Vou falar.